O milagre responsável pela canonização do Padre Pio, que o tornou santo, foi a cura milagrosa de Mateu Pio Colela. Mateu nasceu em 1992 e com 7 anos começou a apresentar alguns sintomas de uma gripe qualquer, indisposição, febre alta e dor de cabeça. Posteriormente apareceram algumas manchas escuras em seu corpo. Era meningite. Foi levado para a sala de emergência. Foi feita uma punção lobar e um tratamento à base de antibióticos e de cortisona. A mãe rezava sem parar para Jesus, Nossa Senhora e Padre Pio. O garoto foi levado para ser entubado por causa da dificuldade respiratória, bradicardia acentuada, choque septicêmico e comprometimento no miocárdio. Cada vez se tornava mais grave o caso. A mãe continuava a rezar e foi rezar diante das relíquias do Padre Pio. E depois foi rezar um rosário no túmulo do Padre Pio e durante vários dias continuava com seus atos. O filho ainda estava numa situação complicada, coberto de úlceras e manchas escuras, seus olhos fechados e respirando por aparelhos. A mãe continuava com sua fé inabalável no Padre Pio. Repentinamente, Mateu Pio começou a reagir, abriu os olhos e conseguiu falar o sonho que teve. Primeiro me via na cama, onde estavam os aparelhos e os fios. Depois comecei a ver, através da porta do meu box, uma porção de raios de luz que começaram a entrar e acabaram me acordando. Então, vi primeiro o Padre Pio e do outro lado vi os anjos. Aconteceu um verdadeiro milagre. Mateu estava curado. A conferência médica realizada no dia 22 de janeiro de 2000 chegou às seguintes definições. Prognóstico, Prognóstico Fatal. Ou seja, todos os diagnósticos apontaram que não foi possível realizar um tratamento eficaz da saúde de Mateu. O que causou a sua cura foi a intercessão milagrosa de Padre Pio. Que através desse milagre foi levada a honra dos altares como agora São Pio.